Estamos de volta, eu vou acionar novamente aqui a Rose Guglielminetti, que tem mais novidades sobre o caso do assassinato do Newton de Maria, ex-presidente do sindicato que foi assassinado. A Rose está aqui para falar mais detalhes para a gente. Rose, você tem novas informações, é isso? Boa noite para você novamente. Boa noite, Carlos. Na verdade, tenho sim. O Isael Soares de Almeida, que é o ex-diretor do Sindicato dos Condutores, que é apontado como o mandante do crime do assassinato desse sindicalista, ele estava assistindo o jornal e ele me ligou e ele nega o crime, Carlos. Ele disse que ele não tem nada a ver com esse assassinato, que desde o dia do assassinato logo começou a circular um áudio, colocando ele na cena do crime, colocando ele como o mandante do crime. Ele disse que ele não tem nada a ver com isso. Inclusive, quem está envolvido, uma das pessoas envolvidas, que é o Anderson Francisco da Silva, que também foi apontado pela polícia por homicídio qualificado, ele falou assim, esse homem não era da minha chapa, era da chapa da oposição. Então, o que estão querendo fazer? Segundo o Isael, é colocá-lo no crime para poder tirá-lo da disputa sindical, já que esse sindicato, Carlos, vem há anos tendo uma disputa entre esses dois grupos. O grupo que está no poder e o grupo do Isael, que é da oposição. E ele diz assim que ele vai provar e vai buscar a defesa dele para demonstrar que ele não tinha interesse em matar o Nilton, já que a própria eleição do sindicato tinha sido suspensa pela justiça em novembro. Então, não tinha sentido ele matar o homem em janeiro. Enfim, Carlos, tem muita coisa para poder ser colocada, mas a polícia chegou a esses nomes com provas materiais. Eu estava dando uma olhada no processo, para você ter uma ideia. O Danilo Schmidt, que é um dos homens apontados, pedido a prisão, não, colocado como homicídio qualificado, ele foi envolvido no crime porque ele incendiou o carro. E o que a polícia encontrou? A polícia identificou as digitais no carro que foi utilizado para o crime. Então, a polícia está muito convicta das provas materiais, mas o Isael diz, eu não contratei nenhum grupo, não fui o mandante do crime e não matei ninguém. Agora, Carlos, é esperar se vai ser dada a prisão preventiva, né? Tá certo, Rose. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Boa noite.